Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao workshop da casa, desta vez em contexto Green Week. Green Week é até dia 29 de novembro, o Hammerland está a promover aqui uma compra consciente, responsável, sustentável, através de às vezes pequenos gestos, por exemplo, a poupança da água, poupança de energia, energia renovável, seja por economia circular ou até por um ambiente mais saudável, que é um bocadinho contexto aqui do nosso workshop, que é pinto o interior da sua casa com as tintas biológicas. Por isso acompanhe aí no Instagram, no Facebook do Hammerland Portugal e coloque as suas questões, nós respondemos aqui em direto. Comigo tenho uma pessoa que está há 14 anos na empresa, é a Liliana Pires de Alfragito e é especialista em pintura. Olá Liliana. Olá André. Tudo bem? Sim. Diz-me Liliana, o que é que vamos fazer neste workshop? O que é que vamos aqui aprender? O que é que vamos aqui aprender? Vamos tornar a pintura dos nossos interiores um bocadinho mais... desmistificar aqui um bocadinho o processo da pintura. Não é nada muito difícil, precisamos apenas ter alguns pontos em mente para que as pinturas depois corram bem. Como tu disseste, um dos grandes objetivos é trabalhar cada vez mais artigos que tenham menos componentes químicos e que se tornem mais ecológicos. É uma preocupação de todos, principalmente cada vez mais dos nossos clientes. Ainda bem. O nosso habitat é mais positivo, um mundo muito mais... Exatamente, exatamente. Mais saudável, mais sustentável. Tal e qual. A Liliana Pires de Alfragito trabalha em parceria com os nossos fornecedores cada vez mais para ter isso em atenção. Muito bem. E mais para a frente já vou explicar... Quando lá chegarmos. Exatamente, quando lá chegarmos. Então qual é que é aqui o primeiro passo? Então, o primeiro passo. Quando queremos iniciar aqui uma... das nossas paredes, o que devemos ter em atenção é as necessidades. Ok? Limpeza é uma coisa crucial. Ok. Independentemente de ser de uma cozinha, de uma sala, de um quarto, existe sempre a necessidade de fazermos uma limpeza. Ok. Então, aquele contexto, temos uma parede para pintar e chegamos lá à casa e é só pintar direto, isso não existe? Não, de todo. De todo. Quer dizer, pode existir, mas não é o mais correto, ok? É um bocadinho. Então, existe vários produtos para que possamos então executar estas nossas limpezas. Temos de ter aqui atenção, pelo menos em dois pontos essenciais. Perceber se a sujidade que temos é apenas aquela junto aos interruptores, que normalmente fica às marcas das mãos. Se é uma situação onde existe mais gordura, se é uma situação onde existem mais fungos. E isso tratamos de maneira diferente, ok? Consoante a indicação. Até por vezes temos crianças em casa, por exemplo, constantemente eles estão a tocar com as mãos na parede, com gordura ou sujidade. Ou também já aconteceu de pegarem numa canetazinha e às vezes irem lá fazer uma pintura artística. Exatamente. Acredito que para eles seja um grande presente para os pais, mas depois ninguém vai gostar de ver. Então, temos aqui a nossa esponja mágica, que é um artigo que nós temos disponível na nossa loja. Esta esponja é fantástica porque precisamos apenas de umedecer, ela já traz um líquido no seu interior e onde podemos fazer a limpeza, aquela tal mais usual que tem junto aos interruptores, aquela limpeza mais banal. Ok. Mais simples. Mais simples, exatamente. Se formos optar por algo, gorduras ou porque tivemos algum desastre em casa, por exemplo, pessoas fumadoras, existe tendência as parentes a ficarem ligeiramente mais amarelas, temos este produto. Como é que este produto é feito? Ou seja, é diluída uma colher de sopa por cada litro de água, a água pode ser fria se for morna, tanto melhor, mas fria também dá, uma colher de sopa por cada litro de água, uma esponjinha, um pano e vamos limpando. Exatamente. Temos aqui algumas... Sim, temos aqui algumas demonstrações daquela sujidade junto aos rodapés, por exemplo, há a vassoura, há o aspirador e vai ficando sempre estas marcas. Não precisa de nada muito específico, a esponja mágica, neste caso, resolveria facilmente esse problema. Ótimo. Em continuidade aqui com o nosso produto de limpeza ou robilava, estava-te a dizer, em situações de haver fumadores em casa, é crucial também fazer esta limpeza, porquê? Porque a tinta tem tendência a ir ficando amarela, nós não damos conta, mas vai ficando amarela. E temos também soluções também muito... ou seja, situações onde desaparece muitas umidades. Sim. Conjunto aos tetos, zonas de cozinha e casas de banho que também têm mais tendência à condensação e vai-nos aparecendo aqueles pontinhos mais enegrecidos e existem produtos específicos para fazer essa limpeza. Contudo, independentemente de qual o produto utilizarmos para a limpeza, é muito importante neutralizar esse produto, ok? Nunca convém limpar só e deixar secar. O produto tem que ser neutralizado. Neutralizado como? De preferência, passar abundantemente com água de seguida, ok? Ok. Vai ser depois quase uma limpeza. Exatamente. Para termos a certeza que, independentemente deste produto, deste ou dos antifungos, não fica resíduo nenhum do produto na parede. Antes de começar... Pode haver situações em que isso seja prejudicial na aplicação das tintas ou primários e por aí fora. Sim, porque é que muitas vezes, hoje em dia, se fizermos uma pintura de uma parede sem a limparmos, depois futuramente podem voltar a aparecer esses fungos, essas umidades. Exatamente. Só ficaram escondidas. Só ficaram camufladas, exatamente. Então, depois de neutralizarmos as nossas paredes com estes produtos de limpeza, há o processo da secagem. Muitas das vezes, limpamos com água, ao fim de duas, três horas tocamos, está seco. Não está. Convém, no mínimo, oito horas de secagem, sim. Para que possamos ter a certeza que a água já evaporou toda e que estamos, então, preparados para fazer a nossa reparação, a pintura, o que seja. Algo aqui importante, imagina. Primeiro fazemos a limpeza, só depois as reparações? Sim, sim. E eu já te vou explicar também o porquê. Porque, quando fazemos reparações, vamos implicar com massas. E massas essas que também têm um tempo de secagem. Se vamos colocar a água depois no interior das massas, vamos estar a frangilizá-las também um bocadinho. Por isso, o ideal é começarmos pela limpeza e pelas reparações seguidamente, caso seja necessário. Temos a limpeza, então, efectuada. Feito. Tudo limpo, sequinho. Colocamos a água. Exatamente. Esperamos as oito horas. Esperamos as oito horas. E, próximo passo. Vamos pintar. Pronto. Outra das coisas também que, muitas das vezes, as pessoas sentem um bocadinho de dificuldade é com furações em paredes. Que há sempre, não é? Há sempre. Quando temos que pintar, há sempre pequenas furações. Ou um breguinho de um quadro, ou de uma fotografia, ou de alguma coisa, que foi feito e agora, ao remover, ficamos lá com umas mazelas na parede. Então, nestas situações, é muito fácil. Existem vários tipos de massa, em pó, ou até mesmo já prontas. Para situações pontuais, eu acho que não se justifica estar a adquirir a massa em pó, porque implica no processo de estarmos a fazer... Isso é para maiores quantidades. Sim, maiores quantidades. E, assim, tendo em conta que tens este tipo de produtos que está prontíssimo a aplicar e é para situações tão pontuais, acho que não vale a pena estarmos a adquirir algo de maior. Vem em vários formatos e também tem duas ou três coisas que devemos ter em atenção. Primeiro, profundidade das furações. Ok. Existem dois tipos de massa, umas para reparações mais superficiais, quando é o caso de haver algumas imperfeições, como é o caso do que vemos aqui, ou até mesmo se houver aquelas micro-fendas, que às vezes costumam haver nas paredes. Há duas fendas na parede, que às vezes até os prédios acabam por ceder um bocadinho e fazer aquelas fendas. E acabar por criar aqui algumas fendas. Quando assim é, estamos a falar em espessuras de 2, 5 milímetros, não mais do que isso. Existem massas de reparação que vão comatar essas diferenças muito mais facilmente. São massas que são mais pesadas, têm mais componente de água, que servem só para reparar superficialmente, ok? Na situação que aqui temos, como são furações um pouco mais profundas, convém utilizar... Muitas vezes, por exemplo, fixamos um móvel, algo assim, e temos estas furações... Um pouco mais profundas, exatamente. Imagina que mudamos ali a sala, tiramos o móvel e como é que resolvemos aqui estas furações. Exatamente. Então, temos neste formato, que vem em bisnaga, e é só chegar aqui e fazermos a aplicação com uma espátula na nossa parede, ou temos com um pouco mais de quantidade... Já temos aqui uma questão, Liliana. Boa! Isto aqui vem direto, então... Vamos lá, então. Temos, aqui a questão é, digamos que aqui as 8 horas de secagem é igual no inverno e no verão, ou por causa da temperatura pode alterar? É sim, pode alterar um bocadinho, é um facto. Também tem muito a ver com a zona em questão. Se for zona onde realmente temos muita umidade, o ideal é irmos até às 24 horas, ok? Ok. Até quanto mais tempo, melhor, que é para ficar mesmo perfeito. Exatamente, exatamente. Mais vale pecarmos por excesso, neste caso, do que por falta. Embora a água em 8 horas, e tendo em conta que não vamos encharcar, que é mais uma limpeza superficial, 8 horas será o ideal. Claro que o facto de haver zonas que só por si já são um pouco mais úmidas e tudo, até às 24 horas é o suficiente. É preferível jogar sempre pela segurança. Tal e qual, tal e qual. É mais preferível. É mais preferível. Neste aspecto é sempre preferível por excesso e não por falta. Então a nossa massa, estava-te aqui a dizer que temos este tipo de formato. Temos já aqui outra questão. Vamos, bora. Isto está ótimo. Continue a colocar as questões. Nós estamos aqui para responder. Exatamente. Então, este produto também serve para limpar portas brancas lacadas? Este sim. Este aqui sim. Este sim. Este sim. O formato mais simples, digamos. O formato mais simples, a esponja. Depende da sujidade que estamos a falar. Aí está. Se for daquela sujidade residual, facilmente conseguimos com a esponja, ok? As portas brancas lacadas, ou independentemente de serem brancas. Se tiver a ver com portas de mobiliário de cozinha, por exemplo, ou até mesmo de casa de banho, onde aqui as gorduras, mais uma vez volto a referenciar, são muito influenciáveis e o facto de nós utilizarmos também produtos de limpeza no nosso dia-a-dia que são um um bocadinho mais abrasivos aos lacados. Sem querer, às vezes vai de limpa gorduras naquilo tudo. Contejamos. Exatamente. Porque o primeiro produto temos ali à mão. Exatamente. Às vezes pode não ser melhor. Contudo, o Robilava pode ser utilizado para essa aplicação. Ok. Espetacular. Quando depois já não conseguimos só com o produto de limpeza, que já há outros processos a elaborar para conseguir voltar a ter as portas lacadas novamente imaculadas. É isso. Vamos então. Estamos aqui na parte dos buracos. Na parte da reparação dos buracos. Na reparação dos buracos. Exatamente. Ali já que a massa. Nós aqui nesta demonstração temos apenas algumas fissuras feitas por pregos, parafusos, o que seja. Relembrar também que em relação àquelas microfissuras que estava a dizer há pouco, pelo facto de elas estarem ligeiramente abertas, nunca repará-las só assim como elas estão, ok? Nestes buracos, sim. Se eventualmente houver uma microfissura, não chega a colocar só a massa? Não chega a colocar só a massa. Porque é assim, muitas das vezes existem microfissuras que visivelmente para nós está tudo ok, mas às vezes aquela parte mais superficial da parede está ligeiramente solta. E então o que é que se faz? Com uma espátula, um produto semelhante a este que tem aqui uma ponta, nós vamos e abrimos um bocadinho mais aquela fenda para garantir que tudo o que está ali à volta, que esteja solto ou danificado, sai, ok? Ok, faz sentido. Acabamos por ter que abrir mais a fenda para conseguir aplicar melhor também o produto. Muitas das vezes não é muito mais, não é? Mas só aqueles milímetros faz a diferença. Boa dica. Limpar bem todas aquelas poeiras que ficam, para garantir que não fica nada que vai interferir depois com a aplicação dos nossos produtos. E aí sim, as massas. Eu escolhi esta para fazermos a aplicação, vem num formato de quilo, exatamente, e esta massa tem a vantagem de poder ser aplicada até 5 centímetros de profundidade na primeira de mão, ok? O que quer dizer que para os buracos que nós temos aqui, os 5 centímetros funcionaria. Espetacular. E agora tu perguntas-me assim, ah, mas a minha se calhar não tem 5, tem 5 e meio, tem 6. Claro, por lá. Uma primeira fase, podemos aplicar a massa, esta dos 5 centímetros, ela ao secar vai sempre retrair um pouco. O que é que podemos fazer de seguida? Voltar a fazer uma segunda aplicação, se necessário. Se eventualmente temos dúvidas, ok, não é bem 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser mais, então existem massas sem limites de enchimento, onde nós podemos logo de seguida fazer a reparação sem problema algum. Vamos então aqui aplicar. Aqui digamos que a profundidade do furo, do buraco, pode alterar aqui um bocadinho a escolha da massa. Pode, pode. É importante. Na dúvida, mais uma vez, na dúvida, mais vale escolhermos uma que não tenha limite de profundidade e garantimos sempre que tapamos fissuras pequenas e um pouco maior. Mais uma vez, pela segurança. Mais uma vez, pela segurança, exatamente. Então, vamos lá aplicar isto um bocadinho. Vamos lá aplicar isto um bocadinho. Esta espátula, como te disse, é crucial por causa de ter esta ponta, que se torna muito mais fácil para abrirmos as fendas que existam, se for necessário. Tem também aqui um orifício que nos permite tirar pregos ou parafusos que ainda estejam na parede e também tem a vantagem de ter aqui esta zona que, para fazermos aplicação de tinta, podemos depois limpar o rolo com esta parte, ok? Ok. É uma espátula mais multifacetada. E também dá para abrir embalagens? Sim, de bebidas, por exemplo. Bebidas, por exemplo, né? Sim, por exemplo, por exemplo. Eu percasei a imagem. Na breve agora. Entretanto, esta é aquela mais típica, mais usual, tem diversas dimensões, aqui a largura da espátula. Sim, esta acaba por ser aquela que utilizamos mais, não é? Mais, sim. Quando eu compro uma espátula, acabo por comprar esse modelo, nunca aquele, porque até penso que tem demasiadas funções. Sim, às vezes nem damos conta. Pode até assustar. Exatamente. Às vezes vemos aqui uma espátula com tantos cortes e assim, oi, mas não. Mas eu acho que uma espátula desta já toda a gente viu, já devem ter ou maior ou um pouco mais pequena, mas sim. Uma espátula destas é o suficiente para fazermos as nossas aplicações. Vamos lá aplicar. Aqui. Basta tirarmos aqui. Aplicamos diretamente. Aplicamos diretamente. Não precisamos de fazer nada. Acho que foi seguro. Vamos só recapitular aqui um bocadinho. Está a limpeza feita. Está neutralizado com água. Já secou as 24 horas. Entretanto, até desviámos um móvel e descobrimos que temos surpresas numa outra parede. Vamos reparar. Vamos a isso. A massa está prontinha a aplicar. Não há cá que misturar nada. Não temos que mexer nada. E vamos aplicar. Basta pressionarmos. Aqui. Assim. Facilmente. Para irmos enchendo aqui as nossas fendas. Oi. Já estou aqui a sujar o chão. E depois limpo. Boa, boa. Trouxeste vassoura? Isso tudo. Boa. É isso mesmo. E agora ele também começa a entrar, não é? Exatamente. Vai tapando aos poucos. Vai tapando aos poucos. É normal. Inicialmente, quando estamos a fazer estas reparações, nós vermos aqui, às vezes, até a massa ligeiramente levantada, mas como te disse... É isso que eu te ia perguntar. Parece que faz logo uma pequena bolha. Faz. Isto é normal porque é o que eu te estava a dizer. A massa depois, quando seca, tem tendência a ser para retrair um bocadinho. A aplicação é feita sempre um bocadinho acima e sempre um pouco abaixo em relação à furação. Para dar uma margem. Exatamente. Para dar aqui uma margem também. Vamos sempre alisando, repetindo o processo, se necessário, depois da cura desta massa. Contudo, nós estávamos a utilizar estas. Se, eventualmente, se sentirem mais à vontade, esta opção também é ótima porque já tem um bocal um pouco mais direcional, onde nós podemos... Para que não tenha mais tanta experiência, digamos. Sim, eu acho que às vezes... Mais prático. Exatamente. Mais fácil. Mais prático. Exatamente. As pessoas também sentem um bocadinho mais de receita para tirar de uma embalagem tão grande e depois como é que conservam... Exatamente. A forma de fechar. Exatamente. Muito mais simples. Quero experimentar uma, André. Vamos. Agora trocamos aqui... Seguras tu? Seguro eu. Até porque tu és mais alto e consegues chegar lá acima muito mais facilmente. Estás a ver, não é difícil? Não. É simples. É simples. Vamos espalhando, vamos tirando isto de dentro se... Exatamente. Ora, põe... Estás pronto. Logo já sabes qual é o teu trabalho de casa. Acaba por até ser simples. Senti que temos sempre tendência, se calhar, a tirar demasiado. Sim. É normal, é normal. Temos tendência a achar que não vais chegar e depois no fundo até caiu mais de metade e chegou perfeitamente por isso. Acaba por ser super prático. Sim. Qualquer pessoa pode aplicar. Qualquer pessoa consegue aplicar. Sim, facilmente. Muito. Depois, em relação a estas coisas que aqui vão ficando, nós agora não vamos mexer para achar, porque está feito mesmo há pouco tempo. Depois... Demora quanto tempo a secar, mais ou menos? Aí está. Vai depender também muito do enchimento que vamos fazer, mas pelo menos 12 horas, ok? Nestas reparações que são um bocadinho mais profundas, vamos deixar... Mesmo desta camada, imagina, deixo esta camada 12 horas. Exatamente. Ele vai se sogar um pouco. Ele vai se sogar um pouco, exatamente, se vires que há necessidade. Aí sim voltamos a repetir o processo, ok? Muitas vezes até é quase um dia para o outro, não é? Deixar o processo quase um dia para o outro. Sim. Muitas das vezes estas reparações são feitas, ou seja, ou fazemos no dia anterior para irmos começar as pinturas só no dia seguinte, à tarde, ou porque vamos fazer agora e só daqui a dois ou três dias é que vamos iniciar as pinturas. Por isso isto acaba por ser o primeiro processo e o tempo de secagem costuma ser suficiente. Acho que temos aqui mais uma. Mais uma. Vamos lá. Depois de aplicar a massa, é necessário lixar a parede? Ora, pois bem. Anticiparam-se. 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 Exatamente. Certamente era disso que ias falar, porque eu já vi ali a lixa. Exatamente. Então, como eu te estava a dizer, existem sempre aqui estas pequenas imperfeições que ficam depois da massa aplicada. Há a necessidade de voltar a uniformizar tudo isto. Muito prático também. Bem, existem estas lixas em taco, que estão já prontas a ser utilizadas. O grão é fino, ok? Ok. Não precisamos de um grão muito grosso, porque aqui é mesmo só para despedir essa superfície. Eu não vou colocar agora ali, porque nós aplicámos a massa, exatamente, mas posso exemplificar aqui. Este grão de lixa tem as faces todas já com a própria lixa, para irmos a zonas de difícil acesso, ou para irmos aplicando. Ok. E é super prático. É super prático. Existem também em folha, onde nós podemos também ter um tacozinho em madeira e fazer a aplicação. E já tínhamos que improvisar um bocadinho o taco e às vezes não é tão fácil. Mas também existem uns plásticos já prontinhos para prender a lixa. E existe também em máquinas, mas como nem toda a gente tem máquina em casa. Gostei dessa opção. Isto é muito prático. Temos aqui outra. Boa. Então, se precisamos de repetir o processo, temos de lixar a primeira camada, ou seja, se precisarmos de repetir... É uma boa pergunta, exatamente. O lixar a primeira camada também vai ser um bocadinho, no contexto da primeira aplicação, ficar mais regular ou não. O ideal é sempre, antes de uma nova aplicação, passarmos uma lixa. Como tu vês, nós sem querer colocamos sempre este dentro de produto. E então, em vez de estarmos a criar camadas sobre camadas, é sempre preferível. Uma lixa fininha, pode expelir aqui esta zona, ok? Mas nunca vamos ao centro. Ou seja, o que está a dizer é ser mais à volta. Mais à volta, porquê? O centro vai ter tendência a ser retraído, ok? Mas, de qualquer outra das maneiras, com estes tacos de lixa, se passarmos aqui, também não é por aí que vamos criar mal no interior. Sim. Nós até queremos que esteja aqui a massa, que é para ela também ser sugerida. Exatamente. Vai-nos demorar ainda mais o processo. Claro que o ideal será sempre fazer uma primeira lixagem antes de repetir a aplicação da massa, se for necessário, ok? Muito bem. Podem colocar. As vossas questões, estamos aqui para responder. Estamos aqui para responder, exatamente. Obrigado. Massa aplicada, furos, tapados, lixa feita, passo seguinte. Este é o passo que eu gosto mais. O passo seguinte? Ok. Aplicação de primário. Não. Aquele passo que eu gosto mais é o da fitinha. Ah, é o da fitinha. Boa. Para as fitas, ao lado das tomadinhas todas, rodapés. Olha, deve ser das únicas coisas que eu gosto de fazer. Boa. Dizem-me sempre isso. Acho que vais ser contratável agora para futuras aplicações. Já vou conseguir aqui algumas. Fitinha. Existe. Nesta dimensão e nesta mais larga, ok? Agora estou no formato. Este não o utilizei. Este formato. Este formato é mais específico para os rodapés. Porquê? Porque tem esta parte interior com fita e este bocado aqui com o cartão. Faz logo a proteção 2 e 1. Exatamente. Então, vamos imaginar aqui que a nossa parede é o térmico, que é o rodapé, ok? Cortamos, colocamos esta fita sobre o rodapé e estes 15 centímetros de cartão ficam logo a proteger aquele cantinho para evitar este tipo de situações que tivemos há pouco também com a massa. Contudo, muito importante também, pela mais valia, um plásticozinho no chão também é sempre pelo seguro. Ou um bocado de massa que cai, ou um pó que fica da lixa, ou um pingo de tinta e aqui estamos sempre seguros com isto. Exatamente. Em relação à fita, como estávamos a falar, temos dois tamanhos que são os mais usuais. Temos este mais fino, que normalmente utilizamos para a sanca e para a vedação das portas. Ok. E temos este um pouco mais largo, que pode ser igualmente utilizado para esta situação, mas como ele é mais largo, muitas das vezes utilizamos mais para a proteção das tomadas e dos interruptores. E depois também tapar logo as tomadas. Tal e qual. Eu sou espreito nisso, eu disse-te. Ou então, ou então, na dúvida, como aqui temos mais margem de erro, se nos sentirmos mais à vontade é pôr isto na sanca e na duela da porta para garantir que não vamos pintar o que não queremos. Vamos a isso. Pois muito bem. Somos livres, somos livres. Vamos a isso. Mais nada. Depois de estar tudo... Em pesa, as massas para tapar os buracos, protegemos tudo com a fita. Protegemos tudo, exatamente. Vamos então. Depois não haver cá, ai, que eu me tinta para ali, que eu não queria. E agora como é que eu limpo? Protegemos tudo. Estamos prontos para fazer a aplicação do primário. Porquê aplicar primário? Porquê que há tantos primários? Porquê que existe tanta diferença? Em que é que utilizamos um? Em que é que utilizamos o outro? Então, os primários também são divididos em alguns grupos. Existe este nosso primário de Luxemes, que é o primário universal, que já vai no contexto do Ecolabel. Aqui está. Aqui está. Do que estávamos a iniciar aqui a nossa conversa. Queres falar um bocadinho, eu não sei, pela parte do ecológico? Sim. Estas tintas ecológicas, que também não tinha conhecimento. Acho que é espetacular. Ou seja, todos sabem, temos tintas ecológicas no Ramerlan. Por isso que quiserem, estão à vontade. Exatamente, para fazer uma visita e ver tudo o que temos disponível. Em relação a estes produtos ecológicos, uma das grandes vantagens é no cheiro. São produtos que, a nível de cheiro, são praticamente... Não sentes, não sentes, não tens. Não é aquele cheiro mais tóxico. Sim, nós tínhamos muito em mente... Há pessoas que até gostam daquele cheiro da tinta. Pois é, mas tínhamos muito em mente, cada vez que íamos fazer pinturas em casa, Ah, três dias sem lá entrar, não podemos dormir... Um quarto, ninguém pode dormir no quarto... Exatamente. Estes produtos ecológicos estão cada vez mais formulados para que existam menos componentes químicos na adição do produto. Logo, vai fazer com que a seque é muito mais rápido, que não tenham cheiro, que a lavagem de todo o material que vamos utilizar seja composta sem utilização de diluentes, nem acetonas, nem químicos. Logo, acaba por ser uma mais-valia a utilização deste produto. E é a marca da casa, não é? E é a marca da casa. É a nossa marca da casa, por isso, espetacular. Então, temos este primário da Luxem, como estava a dizer, que é um multissuperfícies. Dá para aplicar tanto em paredes de estuque, em pladur, em madeiras, em PVC's, em diversas situações. Quase universal, não é? Dá para quase tudo. Uma das características deste primário é a opacidade. E o que é que é isto da opacidade? Quando temos paredes com uma cor muito diferente daquela que queremos aplicar de seguida, precisamos de um primário que tenha capacidade para tapar aquela cor e nós conseguirmos, então, colocar a cor que queremos. Já que falas aqui na parte do primário, temos aqui mais uma questão. Então, é conveniente aplicar primário em toda a parede ou só na parte reparada? Não. É sempre conveniente aplicar em toda a parede. Segurança, outra vez. Exatamente. Porquê? Claro que a zona reparada vai ser sempre aquela que vai ter mais evidência, ou seja, se nós agora chegássemos aqui e começássemos a pintar, a tinta ao secar vai ter uma absorção aqui diferente do que vai ter aqui. Porque a massa, como é uma coisa que está aplicada de novo, vai ter uma maneira de absorver diferente à restante parede que já tínhamos sem nada, não é? Sim, sim, sim. Então, o ideal quando fazemos aplicações de primário é aplicar na parede toda. Independentemente de ser porque tivemos a fazer reparações, ou porque temos paredes com umidade, ou porque vamos neutralizar uma cor. Ao fazer a aplicação do primário é crucial que seja em tudo. Porque se não aplicarmos a tinta, vamos começar a ver manchas, que é o absorver da tinta em zonas diferentes. E diz-me uma coisa, aplicamos só uma vez, só uma camada, ou por acaso nestas zonas faz sentido colocar duas camadas? Eu acho que, é assim, regra geral, só aplicamos uma camada. O que é que é mais fácil de fazer? Normalmente, quando estamos a aplicar e é feito este tipo de reparações, nós temos tendência a, em vez de começarmos logo a aplicar a primário com rolo, ir buscar uma trincha. Ok. E fazer aplicação nas zonas de reparação. Nas zonas mais danificadas, ok? Mais danificadas. E depois, com o rolo. Aí sim, aplicamos por toda a superfície. O primário, como tu bem disseste, regra geral, é só uma de mão, pode haver necessidades onde seja aplicada uma segunda de mão. Então, por exemplo, imagina que tens uma parede desta cor e agora já não queres mais ter uma parede desta cor, queres ter branco ou uma cor mais neutra. Se tu aplicares agora aqui o primário, é normal que vais sentir quando ele seca que fique ligeiramente manchado. E como a cor é muito escura, para garantirmos que ela vai ficar completamente neutralizada, aqui uma segunda de mão pode ser uma mais-valia, ok? Ok. Então, já quando colocamos o primário, já faz sentido quase deixar de ver a cor, não é? Sim. Sim, sim. Embora estes primários sejam bastante opacos, podemos abrir este depois se tu quiseres. Pois é isso. Este aqui, se tu reparar, já é um primário muito mais denso, é um primário muito mais opaco já para fazer com que estas coisas sejam neutralizadas quando nós fazemos a aplicação do primário. Muito bem. Este primário aqui da Luxense também, com o símbolo ecológico, é um primário para situações onde existam fungos na parede, ok? Este não tem essa característica, este sim tem, é um primário muito mais líquido. Porquê? Porque este primário o que vai fazer é penetrar no poro da parede, evitando que o fungo se volte a formar. Ok. Pronto. Depois daquela limpeza toda, até é interessante colocar um primário também antifungos. Exatamente. Claro que o primário antifungos só nos vai conseguir ajudar a 100% se isso tiver a ver com a própria condensação interior, ou zonas que tenham pouca respiração, por exemplo, casas de banho sem janela, ou com uma respiração não própria para os banhos tomados, por exemplo, contudo, contudo, se tiver a ver com alguma situação por parte da exterior que esteja mal isolada, vai aqui retardar um bocadinho o aparecimento, mas não vai conseguir combater a 100%. Exatamente, exatamente, isto, estes primários fungicidas, ou todas as tintas antifungos que nós tínhamos à venda nas nossas lojas, têm sempre a ver com essa característica interna, ok? A própria condensação que se forma interiormente. Se soubermos por algum motivo que existe uma fenda na parte exterior, alguma telha que está partida que a água vai continuar a entrar, isso será o foco... Já é uma obra diferente. Exatamente, exatamente, isso será o foco para a resolução do problema. Bem visto. Aplicação de primário. Vamos aplicar aqui nesta parte que não tem a massa, porque a massa ainda não secou. Vamos a isso. Eu vou utilizar a trincha, sabes porquê, André? Porque o rolo que eu tenho aqui é um bocadinho grande e eu acho que não vale a pena estarmos a fazer a aplicação. Guardamos, se calhar, para aplicar depois outras tintas. Então, o primário, como te disse, tem uma consistência bastante densa. Se queres mostrar, se conseguimos ver. Conseguimos. E mais denso. Exatamente, é um bocadinho mais denso. Aqui faríamos uma primeira aplicação nas zonas mais danificadas, ok? E depois, então, com o rolo. O primário, não sei se tu estavas a reparar, que eu estava aqui a fazer uns exames. Eu ia perguntar isso. A técnica da pintura. Sim. O primário podemos brincar um bocadinho com essa aplicação, porque o primário não vai ficar visível, ok? Desde que não se crie alturas com sobreposições, podemos... Podemos fazer em vários sentidos. Podemos fazer um bocadinho em vários sentidos. Com a tinta, não. Com a tinta temos que ter um sentido para fazer a aplicação, porque senão depois, à sombra, vamos ver aí as marcas do bocadinho. Até faz aquelas pequenas sombras, não é? Aquelas pequenas manchas. Exatamente. E é assim, para paredes que estejam muito danificadas, ou que possam estar muito danificadas, com uma aplicação de tinta, principalmente de cor, isso é muito visível. Há que ter muita atenção. Se formos aplicar tintas com cores fortes em paredes que estejam um pouco danificadas, à contraluz, não tivermos aquela preocupação da aplicação do rolo uniformemente e tudo mais. Você quer dizer que até ficam aqueles traços, não é? Porquê? Porque nós também, ao fazermos a aplicação das tintas, muitas das vezes as pessoas têm tendência de colocam na lata e rolo para a parede. Direto. Então, depois também, sem querer, temos tendência a fazer muita força no rolo e estas laterais aqui levam sempre a excedente de tinta. Então, muito importante também termos um tabuleiro para ser mais fácil o trabalhar. Colocamos aqui a tinta e tiramos sempre o excesso. Mas aqui uma questão. Já que estás aí com o rolo na mão... Então, bora lá. Então, há alguma técnica para escolhermos a trincha ou o rolo? Sim, as trinchas e os rolos também estão classificados com o tipo de parede. Pois é isso. Deve ser um sentido para o rolo e outro sentido para a trincha. Exatamente. Quando fazemos aplicação de trincha, a maior parte das vezes não vamos pintar uma parede inteira com a trincha. A trincha serve só para fazer recortes. Aí está as tais zonas junto ao rodapé, as das sancas, as do interruptor. Isso são feitas sempre em primeiro lugar. A parte que é feita de recorte é sempre em primeiro lugar. O rolo vai de seguida uniformizar tudo o resto. Tem que ir logo de seguida. Não podemos esperar muito. Não pode deixar marcas. Não pode esperar muito, exatamente. Quando começamos a fazer as pinturas, começar então pelo recorte, o cuidado da proteção como tu tinhas mencionado e de seguida começar a fazer essas zonas de recorte. Tanto que muitas das vezes as dúvidas dos nossos clientes é em relação ao tamanho da trincha, eu penso que nunca nada superior ao 40 fará sentido para fazer os recortes. porque não precisamos de nada maior do que isto. Sim, porque há aquelas maiores e tudo. Sim, existe aquelas maiores, mas normalmente é para outro tipo de aplicações. Ok, porque esta chega bem para ocupar o canto e depois já apanhar o rolo no fundo. Exatamente. Depois o rolo. Também existe com vários tamanhos. Este que eu trouxe é o maior. Posso experimentar? Podes, claro. Já agora? Estás em casa. Podemos. Posso experimentar aqui na tinta? Podes, podes, podes. Estava curioso. Eu vi ali, era branco. Sim, sim, sim. Ali, estás a ver a selar já mais aquela cor. Esta é a minha curiosidade. O objetivo é nós termos algo assim, mais selado. Cabe por tapar logo o... Se fosse aquele primário, por exemplo, como ele é mais transparente, nós praticamente íamos continuar a ver o azul, porque ele é para outra finalidade. Às vezes não sou pintor. Não és pintor, mas olha, pelo menos para colocares a fita estás impecável. Que é uma parte que tu gostas de fazer. Bora. Em relação depois à aplicação do primário, outra vez, tempos de seca. Vamos precisar, no mínimo, das oito horas. Nunca devemos pôr fontes de calor direcionadas à parede. Muitas das vezes as pessoas dizem, ah, mas oito horas é muito tempo. Pois, já ouviu um canhinho essa técnica, não é? Oito horas é muito tempo. Então, e se eu colocar lá um aquecedor ou algo do género, não é uma mais favorita. Não vai ajudar a forçar o processo? Vai ajudar, só que não está a passar pelo processo natural da evaporação dos produtos, e até podemos estar, sem querer, a fazer com que a tinta, ao estar a receber muito calor, o que não é normal, que a própria tinta comece a criar alguns grumos, porque a secagem é mais acelerada do que aquela que está prevista. Ok, até pelo calor e tudo pode começar a criar aquela... Exatamente. E às vezes não é visível de imediato, só quando começamos a fazer uma segunda aplicação, ou até mesmo no decorrer do tempo, é que começamos a perceber, ah, esta zona aqui está tão áspera, porquê que será e tudo mais. Muitas das vezes tem, porque queremos avançar aqui o processo de cura das tintas, dos primários, do que seja. Outra coisa muito importante também, janelas abertas, a fazer muita corrente de ar também não é uma mais-valia. Porquê? Pós que andam no ar, coisas que andam no ar, vão-se colar todas aonde? Na nossa parede. E então, depois de estar seco, lá vamos nós outra vez, e aí está cheio de ondas e de saliências. Para a nossa amiga, é desnecessário estarmos a ter que voltar a lixar tudo outra vez. Exatamente. Por isso, podemos ter janelas abertas. Temos sempre tendência de tudo aberto, acabar a fazer corrente de ar e não é o melhor. Podemos ter uma janela aberta, ok, mas não de moda a haver correntes de ar, que é para não haver cá esta circulação dos pozinhos, principalmente em casas onde estejam a decorrer várias obras. Muitas das vezes, naquele local, não há pó, não é? Mas, por o facto de haver uma lixagem de um chão ou de umas portas, no outro lado pode acabar por levar as partículas de uns sítios para os outros. Então, vamos um bocadinho só... Sim, já andamos bastante. Já andamos bastante. Vamos aqui um bocadinho a partir do início, que é para ver se não fica nenhuma dúvida. Limpeza, não é? Termos em conta os produtos de limpeza, reparação e aplicação de primários. Tudo com os tempos de seca estipulados. Pintura. Podemos passar para a aplicação das nossas tintas, que mais uma vez... Duas tintas. Trouxe duas tintas, que mais uma vez tem... Consegues mostrar o simbolozinho? Consigo. Consigo. Conseguem apanhar? Exatamente. Estava aqui a ver. Aparece logo aqui este verde, não é? Cuidado que esta latinha está aberta. Está aberta? Sim. Que é aquele nosso azul. E o outro? Trouxe esta aqui duas tintas. Duas porque existe também muita dúvida do mate ou do acetinado. Isto tem a ver com o acabamento. Ok. O mate são estas tintas mais bassas, sem reflexão de brilho. Os acetinados são aquelas tintas com ar um bocadinho mais plastificados. São mais usadas em zonas mais úmidas. Mais uma vez, volto a dizer, cozinhas e casas de banho. Contudo, se achares que, na sala, que gostas de ver este aspecto, no hall, no quarto, o que seja, pois bem, não é por aí que não se vai deixar de aplicar estas tintas. Estas tintas acetinadas têm também o facto de serem muito mais laváveis. Onde nós podemos, quando existem aquelas pequenas sujidades, passar um pano úmido, ok? Ok. Na mate, isso também é possível. Não convém a ser uma coisa tão frequente. Daí estas tintas serem um bocadinho mais direcionadas, então, para cozinhas e casas de banho, que é onde temos mais tendência a que isto aconteça. Tem também... Se aplicarmos uma tinta mate, já temos de ter outros cuidados. Sim, porque, por exemplo, uma tinta mate nunca vai aguentar tanto a lavagem, uma coisa frequente e até mesmo produtos químicos, do que uma tinta acetinada. Boa. Esta tinta acetinada também tem um tratamento de fungicida, ou seja, é um complemento aqui deste primário, para zonas mais úmidas. O ideal é fazer a aplicação do primário e da tinta com o tratamento de fungos. Mais uma vez te digo que tem sempre a ver com a própria condensação que se forma anteriormente. Termos sempre cuidado. Quem tem casas de banho com janelas, abrir frequentemente, deixar arejar, para que nunca fiquem... Nunca cheguem, às vezes, a um estado tão crítico de ter que utilizar produtos mais abrasivos. Já com fungos, ter aquelas paredes já todas meio escuras. Exatamente, exatamente. Ou quem não tem essa possibilidade de ter uma casa de banho com janela. Também há situações daqueles... das ventaxes, que são colocadas consoante as dimensões de cada superfície para haver, então, a extração do vapor de água. Em relação aqui à aplicação da tinta, não sei se queres... vamos aplicar aí também... Aplica. Gosto sempre desta parte prática. Ah pá, Andrei, tu vais sair daqui e vais... Não, não, isto está a ser perigoso porque tu estás a dar-me vontade de pintar. Eu preciso pintar a minha casa, por isso já estou aqui... Boa, boa. Tentou ficar nervoso. Então, em relação aos rolos, que há bocadinho ficamos só, então, pelos pincéis. Os rolos também já têm a fórmula do antigota, o que é uma mais-valia para evitar que, mesmo que a gente ponha isto tudo dentro da lata... O próprio rolo já não... O rolo também tem um sistema que ajuda a absorver um bocadinho. Claro que o ideal é sempre transportar a tinta para o tabuleiro e depois retirar o excedente. Em relação aos rolos também, só alertar que existem rolos para paredes com acabamento liso, que é o caso das que temos aqui, ou também existem paredes ligeiramente mais areadas, aquelas com o picotado, aquela tinta de areia, não devemos utilizar estes rolos. Porquê? Porque este rolo tem uma altura de pelo específica, que vai trabalhar em zonas lisas. Quando temos uma tinta areada, precisamos que a altura do pelo seja superior, para conseguir entranhar mais facilmente naquelas recusidades, ok? Pronto. Em relação à tinta... Enquanto iras e o plástico, já sabem, se quiserem colocar algumas questões, coloquem, nós estamos aqui para responder. Sim, estejam à vontade. Já colocaram algumas, nós estamos aqui à espera de mais dúvidas que tenham, estão à vontade, está bem? Sim, senhora. Estamos cá para esclarecer. Estamos cá para isso, certo? Estamos cá para isso. Ouve, agora deixaste-me aqui bastante... Diz uma coisa. Diz, diz. Por exemplo, esse rolo é para pintar paredes lisas. Se, por exemplo, for madeira, já tem que ser um rolo diferente. Já tem que ser um rolo diferente. Porquê? Porque embora as tintas sejam de base aquosa, a maior parte delas seja de base aquosa, a tipologia de rolo também já vai ser diferente. Porque nas madeiras queremos, acima de tudo, que fique com o aspecto mais lacado possível. Pois. E daí a altura do pelo tem que ser diferente. Uma das coisas nos rolos também, embora eles tenham este pelo assim um pouco mais curto, é sempre uma mais-valia passarmos por água, porque são coisas novas e... Ah, ok. Fazer uma pequena lavagem do rolo até... Uma pequena limpeza. Basta apenas só passarmos em água. Porque já me aconteceu. Ou seja, voltar a pintar e na parede e depois começar a ficar aqueles pelos. É muito desagradável. Exatamente. Já me aconteceu. Estás a ver? Olha, eu agora tirei aqui só uma pequena passagem. E nota-se... Podes, claro. Existe, porque isso é embalado e há sempre algumas cerdas que ficam soltas. E se nós não tivermos esse cuidado, é como eu te estava a dizer, é muito desagradável estarmos a concluir a nossa pintura. Já limpámos, já fizemos tudo e estamos a colocar a tinta aí. E temos que voltar um bocadinho atrás. Por isso, basta a única e simplesmente passar por água, ir fazendo assim, ou aqui a nossa cóclus... A tal ferramenta que às vezes assusta um pouco. Para além de poder tirar o excedente da tinta quando acabarmos de pintar para depois lavar, podemos passar aqui também para tirar... E nota-se logo. Exatamente. Aqui algumas cerdas soltas. Entretanto, se me dás licença... Mas é isso. Eu gostei desta parte. Tu gostas desta parte. Já percebi. Isso é bom. Isso é bom porque brevemente vou receber fotografias de uma casa totalmente remodelada por ti, André. Por mim, não é? Por ti, exatamente. Brevemente vou ter que pintar a minha casa. Olha, e podes escolher uma cor destas porque isto está na moda. Uma das cores de tendência. Exatamente. Então, devemos molhar inicialmente bem o rolo. Bem. Ou seja, há aqui um bocadinho até sem pressas, não é? Temos sempre tendência logo a deixar a tinta também entrar no rolo. E depois temos esta parte aqui para tirar o eixo de dente. Eu vou tentar... Sim, não tens as melhores condições, mas conseguimos aqui um bocadinho. Vou pintar aqui a cima, ok? Pinta à vontade. Vou pintar aqui a cima. E então aqui, na nossa primeira aplicação, não há... Ou seja, podemos fazer o sentido de cima para baixo. Não andar aqui tanto aos S's, ir fazendo uma aplicação num sentido mais único, vá. No final de fazermos uma primeira aplicação, existe aquilo que nós dizemos que é o afagar da tinta. O que é que acontece? Nós temos sempre tendência de começar baixo para cima, não é? Fazer a aplicação. E o ideal é, para que não existam as tais marcas como estavas a dizer há pouco, cruzar a tinta, ok? Uma segunda aplicação, cruzando a tinta. Seja a cruzada. Exatamente. Porque acaba por a tinta também, sendo cruzada, aquilo que nós chamamos o afagar da tinta, acaba por ir corrigindo as pequenas imperfeições. Nós aqui estamos a trabalhar num espaço muito pequeno, comparado com as nossas paredes. E uma das questões também que é muito colocada é, ok, eu acabei aqui, e agora vou continuar, vou molhar o rolo outra vez. É onde é que eu começo? Aqui, logo ao lado? Venho mais para trás? Às vezes tem um bocadinho essa dúvida, se temos que começar assim um bocadinho a mais a meio, para também quase trazer o tinta e acertar. Então, imagina que eu agora completei aqui, isto é metade da minha parede, por exemplo, e eu vou novamente molhar o rolo e não vou começar exatamente no centímetro a seguir. Ou seja, eu venho sempre a buscar um bocadinho do anterior, estás a perceber? Para fazer a transição também, não é? Exatamente, a transição e para eliminar alguma marca que possa ter deixado na primeira aplicação. Quando estamos a fazer aplicação de tintas, independentemente de serem cores ou serem brancas, a primeira de mão, claro que é sempre um bocadinho menos... Não vai ficar perfeito, não é? Exatamente, porque vai haver sempre zonas que nós sem querer não passámos, ou até achámos que tenhamos que passar... Às vezes as zonas da parede secreta também vão sugar mais do que outras, não é? Exatamente, exatamente, e nós sem querer, ao fazermos a aplicação também pelo ângulo onde estamos, ou porque estamos em cima de um escadote, ou porque estamos com um extensível, e não vimos exatamente por onde aquela zona que nos falhou. Por isso é que também muitas das vezes as pessoas perguntam, ah, mas é mesmo necessária uma segunda de mão? Normalmente sim, até mesmo quando temos a parede branca e queremos voltar a aplicar com o branco. É sempre necessária uma segunda de mão, porque é como te digo, há sempre alguma zona que sem querer nos falhou, e a segunda de mão vai sempre uniformizar esta... E diz-me uma coisa, por exemplo, tu colocas a primeira de mão, nesse sentido, nessa parte vertical, e não fica tão perfeito. E depois a segunda G é da forma horizontal, para fechar... Nós podemos fazer esse afagar no mesmo momento, ou seja, eu apliquei agora esta primeira camada assim, e posso de seguida, sem deixar esta tinta secar, fazer, com licença, o cruzar da tinta, ok? E eu estou já na primeira de mão... Já estás a fazer esse processo... Já estás a fazer o afagar da tinta, está bem? Tinha noção que não convinha estar a mudar o sentido. Sim, sim. O que não convém é, como estes rolos têm pelo, e tudo o que tem a ver com tecido, embora não seja tão visível, se tu colocares o pelo neste sentido, ele não vai ter o mesmo pigmento, se colocares neste sentido, ok? Por isso é que quando tu terminas uma aplicação, essa sim é feita sempre no último sentido. Eu na primeira de mão posso aplicar assim, ok? Mas se eu for afagar a tinta, eu vou começar daqui para lá, e daqui para lá, e daqui para lá. Vais logo fazendo... Exatamente. Logo no momento vais logo afagando. Não, porque o correr do pelo vai fazer com que a tinta possa ter efeitos diferentes. Nós temos aqui, um bocadinho fora do que estamos aqui agora a falar, então temos aqui a questão, o teto do MWC, onde há banhos, aí está a falar mais um bocado, não tem umidade visível, manchas ou fungos, até está tudo branco, tudo impecável. Mas um tempo depois de pintar a tinta, a tinta acaba por descascar um pouco. Foi pintado em abril, está a descascar agora, recentemente. O que é que poderá ser? Então, o que é que poderá ser? Pode ser duas... Assim, inicialmente, podem ter a ver com duas... Olha, o clínico até diz que a casa de banho é bastante arejada. Ok. Então, o que pode acontecer é, o fungo não se formular visivelmente, ou seja, por manchas escuras ou amareladas, mas efetivamente a água existe lá, ok? A nossa água dos nossos banhos existe e pode ter ficado condensada na parede. E na altura que foi feita a aplicação da tinta, pode ter a ver com duas situações. Ou a zona não estava totalmente seca e nós termos aquela sensação de tocamos, está tudo ok, podemos fazer a aplicação da tinta e a água estar lá e agora estar a fazer reação com aquela tinta. Já estava por baixo, ok. Ou então pode também ter acontecido, que não sabemos se é o caso, de haver aplicação de algum produto de limpeza ou tudo mais, de não ter sido neutralizado, ok? Não sabemos, há o que fazer depois dessa questão. Ou seja, pode ter sido a limpeza antes de pintar, pode não ter feito a limpeza. Por exemplo, há algum produto que utilizamos para limpar, que se não o neutralizarmos, por muito ecológico que o produto possa ser, ele está lá e às vezes pode ter reação com a tinta, ok? Pode ter sido uma dessas questões. Claro que agora só falando mais com o cliente para tentar... Já dá para perceber um bocadinho. Exatamente. Uma coisa que eu reparei, que está a parte das tintas ecológicas, deixei aqui até passar algum tempo, não cheira nada. Não cheira nada. Estamos aqui e não cheira nada, não tem aquele cheiro de pintar. Exatamente, e até é estranho, não é? Aqui nesta zona nem tanto porque tu apliquei mesmo agora, mas aqui na zona onde tu aplicaste o primário... Já está. Ou seja, não estava pronto para fazermos agora uma aplicação... Eu não posso fazer porque já estou sujo. Pois é, tu não dá, mas eu posso fazer o teste do algodão. Ou seja, ao toque isto seca muito rápido, claro que todos os componentes ainda estão aqui a trabalhar e ainda está a secar, por isso é que convém sempre respeitar estas horas de secagem. Mesmo que até a massa nota-se logo já mais que já. Sim, sim, mesmo até a massa tu notas já que ela já está a curar um bocadinho. Claro que ao toque isto tudo nos parecia pronto para fazer aplicações, mas... Lembrei-me agora de uma dúvida que tenho. Boa. Então, nós colocamos a fita. Qual é que é o momento ideal para tirar a fita? Então, o momento ideal para tirar a fita é logo a seguir que fazemos a conclusão. Ou seja, neste momento era logo tirar a fita? Não, porque neste momento ainda nos falta dar uma segunda de mão, mas... Já me precipitei. Nós, ao fazermos a aplicação deste material de isolamento, tudo o que seja fitas de pintor, até mesmo estas, este tipo de fita não convém ficar colado muito mais do que... Vá, vamos exceder as 48 horas. Porquê? Embora estes sejam fitas um bocadinho mais sensíveis, é um facto, mas a própria goma da fita vai-se depositando na superfície que está colada e corremos o risco, depois de, ao tirar, ou ficar lá alguns restos de fita que temos que ir tirar com um bocadinho de álcool ou algo do género, ou até se tornar, ou seja, ou até fazermos a remoção da fita, depois de muitos dias da tinta estar seca, de soltar. Depois até estala, aquela camada já está seca e está a corvir atrás. O ideal é aplicamos a fita, pintamos, deixamos secar, fazemos a segunda de mão, tiramos a fita. No teu caso, o que podes fazer é que cada vez que vais aplicar uma camada de tinta, tiras, porque tu gostas de fazer a aplicação da fita, por isso estás à vontade de pôr-os fita. Não, não, já estou aqui cheio de vontade de pintar a minha casa. O ideal depois, então, como te disse, é concluímos a segunda de mão, está pintadinho, fita, tiramos. Então, para finalizar, mais alguma dica? Já deste bastante? Sim, para finalizar mais alguma dica, só pode ser fazendo uma visita. Lá em Alfragido. Em Alfragido, só fazendo uma visita. Por isso, se tiver dúvidas, pode aparecer na loja de Alfragido, vai lá estar a Liliana, até agora da parte da tarde. Segunda a domingo, exatamente. Das 8 às 20, alguma dúvida. Até pode aparecer e perguntar mesmo. Claro, claro. Ou outra loja qualquer, o Hammerland. Não precisa ser com a Liliana, não é? Sim, 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 também não é? Temos lojas espalhadas por todo o país, por isso, apareça. Ok? Sim. Então, Liliana, muito obrigado. Obrigada a eu, André. Quero ver fotos dessa remodelação. Vamos ter que aguardar aqui um bocadinho, também estamos na parte de inverno, mas certamente vai acontecer. Ah, já agora, desculpa lá. Agora, lembre-me dessa questão. Exatamente. Inverno, verão, quando é que pintamos? Não há uma data específica para fazer aplicação de pinturas. Como mais uma vez vamos relembrar, nem por excesso, nem por falta. A aplicação das tintas também, nem a alturas muito quentes, não é bom. Porquê? Há uma absorção muito grande, as paredes estão muito quentes, a tinta seca demasiado rápido, há tendência a termos que fazer mais... Ou seja, até mesmo para nós, que não temos tanta experiência, estamos a aplicar a tinta, aquilo está logo a secar, não nos dá tanta margem de manobra. No inverno, só não é muito aconselhável pintar, se for em zonas mesmo com muita tendência à umidade. Por isso, verão, inverno, primavera, é sempre uma boa altura para fazermos uma pintura, é sempre uma boa altura para fazermos uma mudança lá em casa. Claro que temos que ter sempre aqui alguns parâmetros em atenção, mas é sempre uma boa altura para podermos fazer pinturas. Muito bom, porque a senhora a dúvida estava a me esquecer. Sim, sim. No verão é um bocadinho mais pelos tempos de seca, porque como está mesmo muito calor, há aquela necessidade de estamos a fazer a aplicação da tinta, e sem querer as nossas paredes estão mais quentes, estão a absorver mais e está a secar mais rapidamente, mas, contudo, também podemos fazer uma pintura no verão. Quer dizer que, estás-me aqui a tramar um bocadinho, quer dizer que nesta altura do ano podemos pintar. Força, força. Ok, estou tramado. Estás tramado, estás tramado. Então, muito obrigado, Eliana. Obrigada, André. Muito obrigado. Obrigada a todos. Continuação de um ótimo trabalho. Já sabem, se quiserem estar aqui a Eliana em alfragite, se quiserem comprar, seja em qualquer loja do país. Tal e qual. Amanhã vamos continuar com a nossa Green Week, vamos ter os Repair Cafés. Vamos ter o Repair Café de reparo a minha ferramenta elétrica, tenho o reparo a minha cadeira de madeira e tenho o reparo ferragens. Por isso, continue desse lado e acompanhe-vos. Muito obrigado e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto